As visões do inferno trazem seus espectadores de volta. O sofrimento real não é conhecido. Bolsonaro, 1947 Bom senhoras e senhores, como vocês provavelmente já sabem, o mod do Mickey Mouse, também conhecido como SuicideMouse.avi, se trata de um dos mods mais famosos hoje de Friday Night Funkin' e um dos mais queridos pela galera, inclusive pela minha pessoa também. Eu confesso que eu amo quando eles adaptam coisas relacionadas às histórias de terror e creepypastas aí pra mods de Friday Night Funkin' e nesse caso não é diferente. E devido ao retorno absurdo de vocês lá no nosso primeiro vídeo do SuicideMouse.avi, eu decidi trazer aqui uma segunda parte, trazendo alguns segredos que eu não citei no primeiro vídeo e também algumas versões diferentes desse game, porque pasmem, já tem. Literalmente, cara, acabou de soltar o bagulho, passou 5 minutos, deu nem tempo de dar um mijão no banheiro, já saiu mais 3 versões diferentes do mod, tá ligado? Os caras tão a todo vapor aqui, mano. E eu confesso pra vocês que eu fiquei bem curioso pra ver essas outras versões, porque vocês sabem aí que vira e mexe eu trago algumas versões diferenciadas de mods já conhecidos, como do Garcelo, da Sarvente, entre diversos outros também. E é claro que com o mod do Mickey Mouse não poderia ser diferente, então se preparem porque veremos algumas versões aonde isso aqui vai se tornar isso aqui. Pois é, pasmem, a diferença é gritante, mano. E eu gostaria de reforçar que o link para todos os mods que eu jogarei nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, tá? Então caso você queira, corre lá e vai dar uma conferida a você mesmo. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vocês já sabem, já deixem o like de vocês aqui, porque ajuda muito no crescimento não só do canal, como também nesse vídeo aqui, e vai me mostrar que vocês gostaram e que vocês querem ver mais também. E se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias aqui sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Então dito isso, senhoras e senhores, já preparem os ratos de estimação de vocês e vamos partir direto pra esses mods aterrorizantes. Agora que eu tô pensando, eu poderia ter usado esse boné no outro vídeo, né? Mas enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, antes tarde do que nunca, né? Estamos aqui agora na tela de título do mod suicidemouse.avi, só que recolorido. Ou seja, um fã basicamente pegou isso aqui e recoloriu todo o mod, e é isso que veremos aqui agora, tá? Não tem nenhuma diferença na estética do mod em si, né? No menu, na tela de título, nem mesmo nas cutscenes do bagulho. São somente nas músicas, então pelo menos vai dar pra gente ir direto ao ponto e pegar algumas diferenças aqui e ali. Obviamente eu não vou tocar todas as músicas por completo, até porque vocês já viram, exceto a última, tá? Em algum modo especificamente eu vou querer tocar a última música até o final. Provavelmente nesse aqui mesmo, por mais que seja colorido. Mas enfim, já dá pra ver que o iconezinho tá colorido, o que quer dizer que o bagulho vai ser interessante. Ou não, tá ligado? Será que o Mickey vai ficar tão bonito quanto esse? Vamos descobrir essa bagaça agora, véi. Vamos dar uma olhada. Inclusive algumas coisas também tem alguns detalhes de fundo colocados, né? Olha só, bem coloridinho, bem bonitinho, véi. Só que eu confesso pra vocês que é meio esquisito ver esse Mickey colorido com o olho preto, tá ligado? Normalmente o olho do Mickey colorido é esse aqui, véi. Mas enfim, vamos dar uma verificada aqui no fundo. Cara, eu confesso pra vocês, eu achei bem bonitinho o Mickey colorido. Parece que os sprites são exatamente os mesmos do mod original, inclusive o ícone de baixo. Só que tem um cartaz agora ali atrás, né? Você é muito feliz.avi. Obrigado! Que bom que você sabe, né? Só que é o contra... Mentira. É, só que esse fundo eu não gostei muito não, cara. Esse fundo eu achei meio esquisito. Parece que eu tô num palco de teatro de escola do ensino médio, tá ligado? Não parece aquela cidade obscura lá. Não tem uma atmosfera muito no ar pra ela, né? Então ficou algo mais coloridão aqui. Mas enfim, basicamente os sprites não mudam até onde eu sei, né? Vamos dar uma conferida na outra música pra ver se vai ter alguma diferença gritante. Se é que vocês me entendem. Bora dar uma verificada, então. Bom, aqui estamos na segunda música, senhoras e senhores. Que inclusive, eu falo pra vocês aí desde já que se tornou uma das músicas que eu mais gostei, assim, de Friday Night Funk quando eu parei pra reouvir mais vezes, tá ligado? Ela é muito boa. Agora eu entendi porque ela tá bombando tanto, assim. Enfim, vamos dar uma olhada pra ver se vai mudar alguma coisa aqui. Eita, pô! Ele ficou bicolor de novo, véi. Eu não sei nem se é bicolor a palavra, mas enfim. Vocês viram que basicamente a mesma... Nossa, eu ainda não consigo enxergar essa desgraça. Cara, essa música é sensacional. Mas enfim, eu vou até o final dela só pra mostrar pra vocês uma das paradas aí que as pessoas me falaram nos comentários que eu não tinha reparado na primeira vez, né? Tem umas notas no final e parece que as notas elas fazem umas letras que escrevem uma frase específica, tá ligado? Se eu não morrer até lá, porque eu não tô enxergando, véi. Esse Mickey Bicolor... Ele ficou bem bizarro. Confesso que eu achei que ele só ia ficar colorido, ó. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Vai formar umas letrinhas aqui. Não era pra formar as letras agora? Aí, ó. R, E, A, L, Rion, S, U, F, F, E, R, I, N, G. Enfim. Basicamente, o que tá escrevendo aqui é sofrimento real, né? Sofrimento de verdade, que inclusive é uma das coisas que eu citei no começo do vídeo. Porque isso tem a ver com a creepypasta do Suicide Mouse, tá ligado? É uma das frases lá que aparentemente o Mickey fala, ou o Segurança fala, antes dele fazer cosplay de Sayori, tá ligado? Enfim, a história, novamente, eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição, porque eu não quero dar muito spoiler se você ainda não leu. É bem interessante. Eu sei que as pessoas conhecem muito o vídeo, mas não muito a história. Então, vai dar uma conferida lá. E esse foi o primeiro mod. Foi bem simples, tá ligado? Só umas versões recoloridas mesmo do Mickey. Vamos dar uma olhada nos outros aqui, porque parece que tem mais coisa modificada interessante aqui. Então, bora dar uma olhada. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui agora, então, no segundo mod que veremos, que no caso é o Suicide Mouse.avi Reanimated. Ou seja, é reanimado. Então, basicamente, uma pessoa pegou isso aqui e refez completamente aí as músicas do game. Pelo visto, só as músicas, né? Porque o menu em si, as coisas, continuam a mesma coisa. Acho que os caras rusharam tanto pra fazer isso aqui que nem deu tempo de esboçar uma arte de fundo. Mas, enfim. Vamos dar uma conferida, então. Eu não vou nem no Store Mode pra ver as cutscene, porque elas não mudam, tá? Isso aqui, pelo menos eu já sei. Então, vamos começar aqui na música Unhappy. Infeliz, tá ligado? Vamos lá. Eu adoro o nome dessas músicas aqui. Representam bem o que eu sinto na vida. 3, 2, 1... Ó, esse aqui já tá bonitão. Esse aqui tá bonito demais, velho. Olha isso, cara. Olha, colocaram... Metaram uma rua bonitona de fundo. Cara, olha as animações desse Mickey, velho. Cara, estão perfeitas, velho. Estão perfeitas, tá ligado? Obviamente que a proposta do mod original era fazer o Mickey mais tosco, né? Porque o Mickey tosco é foda, né? Por conta do fato do episódio, né? Do suicidemouse.v. Isso é um episódio todo quebrado, todo estourado na calçada. Inclusive, tem uma calçada ali atrás, hein? Nem Mickey. Fica de olho. Mas aqui eu gostei bastante, né? Eles fizeram uma versão mais HD, mais bem feita aqui. E, cara, tá muito bonito, velho. Olha as animações do Mickey. Então, parece que estão muito mais fluídas, tá ligado? Olha isso. Ele cantando aí a música do Steamboat Willie, velho. E ali atrás também, os detalhes, assim... É tipo... É a cidade. É a cidade, tá ligado? Tem uma cerquinha ali. Parece uma das fases do Garfield de Mega Drive, mano. Igualzinha. Mas, enfim. Vamos dar uma conferida, então, na segunda música. Porque essa eu tô curioso pra ver, tá ligado? Isso é o que eu sempre tô mais curioso pra ver aqui nessas versões diferentes desse mod. Então, bora dar uma conferida. Ô, louco! Caralho! Tá, isso aqui me pegou de surpresa. Como vocês podem ver ali, no fundo, a cidade ficou completamente dizimada. Do nada. Isso deixa o mod ainda mais desconfortável. Meus parabéns, velho. Essa aqui eu vou até o Jump Scare, porque... Essa música, ela tem que ser reescutada umas 500 vezes. Caraca, peraí. Deixa eu reparar na animação do Mickey. Tem a animação que ele tá com a boca pra cima. Parece uma animação... É a animação que ele tá rindo, velho. Caralho, essa animação é clássica do Mickey, velho. Esse frame dele rindo, velho. É muito clássico isso aqui. Cara, tá muito massa, velho. Eu gosto que esse mod, ele é extremamente desconfortável. Olha o ícone ali embaixo, cara. Esse mod, ele é extremamente desconfortável. Porque você sabe que vai vir merda, mas você não sabe quando. E aí é um bagulho muito grotescamente estourado, tá ligado? Do nada. É muito bom, velho. Mas, caralho, definitivamente, a manifestação pacífica ali atrás foi babra, hein, mano? Tá parecendo a Paulista de Luminga à tarde, tá ligado? Tá muito estourado ali atrás, velho. Mas, enfim. Vamos ver se o Jump Scare... Com certeza o Jump Scare vai mudar alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, velho. Meu Deus do céu! Caralho, conseguiu ficar mais feio ainda, velho. Olha essas caras dele, mano. Puta que pariu, velho. E isso aqui tá mais assustador que a versão original. Esse aqui superou, velho. Meus parabéns. Olha isso, cara. Mal dá pra ver porque a tela tá tremendo, mas o pouco que eu tô vendo já tá... Já tá me deixando bem... Bem um atafuck aqui, mano. Eu acho que o cara é um zoião, umas olheiras, uns dentão assim, velho. Tá muito bárbaro, velho. Graça, parece que eu não morro nessa... Olha o ícone ali embaixo, velho. Agora que eu vi... Caralho! Olha isso, mano. Ô! Caralho, ele tá com três camadas de testa, velho. Caralho, maravilhoso. Esse aqui... Eu achei tanto caralho que eu vou até morrer, velho. Eu vou até morrer porque eu achei muito foda isso aqui, velho. Agora eu posso ouvir os barulhos do inferno aqui mais uma vez. Olha que coisa bonita, velho. Senhoras e senhores, o Mickey foi embora do recinto, tá? Como vocês podem ver aqui, temos outro mod aberto. No caso, esse aqui é o Suicide Mouse Minus, tá? O que se trata esse mod Minus aqui? Eu gosto muito desses mods. Eu já vou explicar o porquê. Basicamente, se tratam de versões mais simples dos personagens, assim. Parece que as primeiras versões aí de Friday Night Funkin' tinham os mods mais simples. E, enfim, a galera abordou isso e trouxe isso pra vários mods. Usou a mesma identidade, porque vocês vão ver que os personagens deles tinham uma característica muito diferente do que as que tem hoje, tá? Então, vamos dar uma conferida nesse aqui, porque parece que vai mudar bastante coisa, né? No visual dos personagens, enfim. Vamos dar uma conferida aqui, então, na primeira música. Olha lá, ó. Olha a identidade mais simples. Eu adoro essas artes. Eu curto muito essas versões Minus aí dos personagens, tá ligado? Eu não faço, tipo, normalmente vídeos, assim, separados. Tipo, sei lá, versão Minus do Garcelo e tudo mais. Porque, basicamente, não tem muita mudança, tá ligado? Vai ficar um vídeo muito curto. Então, quando eu trago algo do tipo, eu gosto de trazer mais coisas no mesmo vídeo, tá ligado? Por isso que eu tô trazendo esse aqui e já aproveitando pra falar isso pra vocês, né? Mas, ó, basicamente, esse era o estilo do Boyfriend, tá ligado? Parece o ícone dele ali embaixo. E a Girlfriend também, ó. Você vai ver que ela é toda diferente, tá ligado? Tem uma roupa, inclusive, muito mais... Muito menos Family Friendly, se você quiser falar dessa... Mas, enfim, o Mickey tá muito bonitinho, tá ligado? Ele parece algum concept art antigo do Mickey, velho. Mas, obviamente, que as primeiras versões do Mickey não eram exatamente assim, tá? É só a aparência que dá, a impressão que dá, né? Mas, enfim... Basicamente, o fundo é relativamente o mesmo, até onde eu tô identificando aqui. Então, vamos dar uma conferida na Unhappy aqui, porque eu quero ver o jumpscare nessa porra, velho. Bom, como vocês podem ver aí, o Mickey Tosco tá mais feliz, tá ligado? É a diferença que temos aqui nesse exato momento. Mas eu já pulei direto pra essa parte da música aqui, porque eu quero ver a versão aterrorizante desse rato satânico aqui da Deep Web, velho. Vamos lá, então. Agora, se prepara. Prepara os seus pulhões. Meu Deus do céu. Olha, parece os desenhos que eu fazia na quarta série, mano. Tá feio demais, velho. Mas feio no bom sentido, obviamente, né? É a intenção do bagulho, né? Caralho, tá muito fofo. Ficou cabeçudo pra caralho. Ficou meio assustador essa porra aqui, velho. Eu quero ver ele parado, sem estar cantando, tá ligado? Porque quando a tela tá chacoalhando, assim, mal dá pra ver direito esse demônio, velho. Olha isso, mano. Nossa senhora. Meus olhos, eles pedem muito arrego nessa hora, velho. Mas tá muito da hora, velho. Os dentão e tudo mais, tá ligado? Meio silhueta o Mickey, velho. Tá muito da hora. Vamos ver. Eita, porra! Agora que eu vi que ele tá com machado, velho. Caralho, mano. O maluco é o Cuphead. Ele parece o Cuphead um pouco aí, né? Na real, não sei porquê. Tá me lembrando o Cuphead. Caralho, muito foda, velho. Muito foda ele com machadinho. Insano pra caralho. Vai quebrar o radinho e eu vou me matar. E assim a gente encerra esse mod por enquanto. Vamos pro próximo, então. Bom, senhoras e senhores, o próximo que eu vou jogar aqui se trata do Sunday Night Suicide Reanimated, tá? Não pra confundir com o outro lá, porque aquele outro era suicidemouse.aviReanimated, tá? Pra diferenciar as duas coisas. Mas eu acredito que a proposta aqui seja a mesma, tá? Então, vamos dar uma conferida nessa parada aqui. Eu não vou nem perder muito tempo, porque como a proposta é a mesma, acho que não vai ter muito o que comentar. Eu só quero ver, basicamente. Eu quero ver. Eu quero ter contato visual com esse novo visual do Mickey May. Ah, já dá pra ver que tá diferente. Agora foi aqui. Eu tinha feito merda aqui que eu não coloquei os bagulhos e ficou exatamente o mesmo mod que era, tá ligado? Agora tá bonitinho. Agora eu tô vendo a diferença aqui. Mas enfim, bem simples, tá ligado? Não muda muita coisa não, velho. Ele só mudou basicamente a identidade, assim, visual do personagem. O ícone ali embaixo, eu acredito que seja quase que o mesmo, só que ele mais neutro, assim, né? Tá bonitinho. Tá fofo. Não tem muito o que comentar além disso. Vamos pra próxima música. Bom, como vocês podem ver aqui, senhoras e senhores, já achei um ponto negativo nessa parada, tá ligado? Nessa segunda música aqui, o Mickey, ele não muda os sprites, né? Pelo menos não nessa parte. A gente vai ver depois do jumpscare. A única coisa é que muda o ícone dele ali embaixo, que agora ele tá com um sorriso satânico. Mas aqui, por enquanto, não mudou nada. Agora mudou. Ah, é, obviamente que agora mudou. Se continuasse a mesma coisa, ia ser extremamente broxante, velho. Tá. Esses sprites aqui do Mickey eu gostei pra caralho, velho. Esses aqui eu achei legal pra cacete, velho. E tá segurando alguma coisa? Tá segurando alguma coisa nada peculiar, velho? Ah, não. Acho que é o dedo dele. É a porra do dedo dele. Achei que ele tava segurando, sei lá, mano. Tava segurando um stilingue, sei lá que porra, velho. Vamos ver ele ficando parado aqui. Mas, enfim, isso aqui não tem muito o que comentar não, tá ligado? Não tem uma diferença muito absurda. Eu prefiro o outro que pelo menos mudava o fundo, tá ligado? Nossa, eu quase morri aqui. Quase morri feio. Ah, eu gostei desse sprite aí que ele tá segurando a cabeça, hein? Insanidade total. E você percebeu uma coisa? A fisionomia do Mickey não faz sentido. O ângulo que ele tá não faz sentido com as orelhas, tá ligado? Isso, obviamente, é intencional, né? Já explicaram o porquê que fizeram isso. Porque em qualquer lado que o Mickey tiver, você vai ver as duas orelhas pra identificar que é o Mickey. Não sabia dessa curiosidade? Agora você sabe. Parabéns, anota no seu livrinho de curiosidades aí que o Gabs já deu pra você. Enfim, senhoras e senhores, esse aqui eu tô bem empolgado pra ver. Porque no caso eu vou jogar aqui agora o Sunday Night Sussicide, né? Também conhecido como Mickey Mouse e Butch Bad, tá ligado? Esses mods Butch Bad são fenomenais porque eles são extremamente toscos. Essa é a proposta desses mods aqui. E normalmente eles são extremamente engraçados. Eu já dou crédito pra esse aqui porque foi o primeiro que mudou toda a estética no mod aqui por si só, tá ligado? Mudou a tela de título, mudou essa imagem de fundo que tá maravilhosa pra cacete, tá ligado? Mas enfim, eu vou direto aqui no Freeplay porque eu acredito que a cutscene não seja alterada, tá? Depois eu dou uma confirmada com vocês, mas enfim. Vamos lá então na música em rap. Dependente como for... Engraçado, a imagem não mudou nessa tela, né? Mas enfim, vamos dar uma conferida. Jesus Cristo amado, velho. Nossa senhora, velho. Parece eu tentando tocar piano e cantar, velho. A namorada tá toda cagada, velho. Gostei que a voz do Boyfriend, ela tá extremamente afinada. Muito bonita. E as setas não parecem estar funcionando. Maravilhoso, já começa por aí, tá ligado? Olha isso, mano. Os desenhos tão maravilhosos. Eu só achei uma coisa meio tosca aqui, tá ligado? Nos mods do Friday Night Funkin' Bunch Bad que eu joguei, normalmente é uma pessoa cantando por cima. Tipo, sei lá, um moleque, uma pessoa cantando assim, tipo, por cima da música, no ritmo da música, com as notas e tudo. E deixa tudo mais engraçado. Aqui eles só afinaram e desafinaram todos os sons aqui, tá ligado? Deixaram minha voz mais fina. E o resto deixou tudo fodido. Olha isso. Ai, meus ouvintes tão sangrando, senhoras e senhores. Peraí, que porra é essa, velho? Calma aí, calma aí. Peraí. Tá piscando alguma coisa na cara do Mickey, cês tão vendo, né? Ai, eu vou pausar no frame certo. Peraí, calma aí. Não, eu tenho que pausar no frame certo. Tem alguma coisa na cara do Mickey, tem algum segredinho aí pra nós, velho. O The Rock, mano, nem fudendo, cara. Os bom que meteram o The Rock por um frame, por quê, tá ligado? Eu consegui pausar muito perfeitamente, cês viram, né? Mas, enfim. Vamos lá, então, na música unrap agora. Essa música aqui vai ser mais dinâmica. Então, vamos ver. Cês sabem essa... Nossa senhora. Pior que dá pra ouvir a música original de fundo ainda por cima dessas bostas aqui, velho. Tô tudo desafinado, tudo fora do ritmo, velho. Tá uma merda isso aqui, velho. É uma merda maravilhosa. Caralho, puta, bocão, irmão. Puta, bocão, velho. Maravilhoso, velho. Vamos lá. Essa aqui eu vou até o final porque meus ouvidos não vão sofrer sem vocês aqui comigo, não, velho. E parece, inclusive, que a cutscene não muda, tá? Aparentemente. Nossa, quando eu erro, ele fica branquinho, velho. Que coisa bonita, velho. Olha. Fica todo cheio de tinta branca, velho. Vamos ver. Ah, não. Vai tomar no seu cu. Vai tomar. Meu Deus do céu. Caralho. O que tá acontecendo? Mano, tá muito estourado. Não sei se pra vocês tá, mas pra mim tá muito estourado. Fiz com a foda do The Rock. Tô tomando o cu, velho. Nossa, a namorada chega a tá sumindo, irmão. Meu Deus do céu. Mano. Isso tá grotescamente maravilhoso, velho. Nossa senhora. Ainda acerto em uma das notas satânica. Pelo menos agora ficou melhor. Ficou normal agora. Meu. Mano, é muito desenho antigo que eu fazia essas porras, tá ligado? Isso aqui, no caso, não é nem na quinta série. Isso aqui eu tinha três anos de idade, velho. Mas, enfim. Nossa. Agora que eu vi essa merda aqui na porra da semana, velho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, mano. É o Mickey chorando no rio com ele todo cagado, mano. Aquilo lá parece um lanche de pão, tá ligado? Ó. Na moral, vai se foder esse mod, cara. Vai tomar no cu, velho. Ah, não. Muda sim. Muda cutscene sim, velho. Quando vamos começar a música? Quando você quiser, meu nobre. 3, 2, 1, go. GG, mano. GG. Ah, vai tomando quando você pode ver. Que a gulona de essas motas tá fora, mano. Pelo amor de Deus. É tudo fora, mano. De hit. Foi muito bom. Eu só tô aqui mais uma vez pra ver se muda a cutscene. Tchau, namorado. Se muda a cutscene entre a primeira música e a segunda. Vamos ver, velho. Ok. Mudou. Mudou. Tá de parabéns. Ele definitivamente é um rato. Ai, cara. What? Senhoras e senhores, esse é o melhor mod disparado do Mickey Mouse, velho. Tá confirmado. Tá no top 1 da minha lista, velho. Pronto. Ganhou. Já era, velho. Bom, senhoras e senhores. Por fim, eu estou aqui com a última versão que eu separei pra vocês aqui desse mod maravilhoso e extremamente desconfortável, que é o Suicide Night... Suicide Night... Noite do suicídio, tá ligado? Sunday Night Suicide HD, tá? Como não poderia deixar... Ai, caralho, minha barra que deu. Como não poderia deixar de ser, temos uma versão HD desse mod aqui, tá? Então, eu vou dar uma conferida agora junto com vocês e... Puta que me pariu. Vamos lá, então. É, parece que não muda absolutamente nada nesse mod aqui, tá? Inclusive a cutscene. Então, eu vou direto aqui logo pro que interessa. Inclusive, esse mod aqui eu tive que trocar tudo manualmente, pasta por pasta, tá ligado? Diferente dos atuais aí, que normalmente já vem com tudo completinho ou pronto, pra você só jogar na pasta assets. Aqui eu tive que colocar coisa por coisa. Deu trabalho, viu? Deu trabalho aí, mano. Deu uns 49 minutos de trabalho. Mentira, não foi isso, não. Caralho, mano! Não me queimam os e comem toda a cena de Natal, velho. Meu Deus, como ele tá grande, velho. O tamanho desse rato maldito, velho. E agora, pelo menos, dá pra ver aí, ó, que os personagens, eles já estão nos seus modos HD, versão preto e branco, tá ligado? Boyfriend... A girlfriend é a versão HD antiga dela, né? Porque a nova versão HD, ela é um pouco diferente. Eu não sei qual que eu gosto mais. Se eu gosto dessa ou se eu gosto da nova, mas enfim. Esse Mickey, aquele ícone embaixo do Mickey, tá muito bizarro, velho. Tá bizarro pra um caralho, mano. Vai se fuder, velho. Mas enfim, aqui não muda absolutamente nada, né? Só o visual do Mickey, que ele tá todo estourado, todo wide, velho. Parece o Mickey wide, todo estourado. Então, vamos dar uma conferida agora na segunda música, que é o que eu realmente quero ver aqui. Olha, eu acabei de reparar numa parada extremamente desconfortável nesse Mickey. Olha a barriga dele. Ele não parece a Anca, do Ancazone? Nossa, a barriga dele tá muito estranha, tá ligado? Mas enfim, eu tô aqui na segunda música já. Vamos ver como que vai ser o jumpscare, que é a parte mais importante e especial desse mod. Então, vamos dar uma conferida. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara! Pô, parece cada vez mais, mas ele fica mais bonito, velho. Mentira, isso aqui tá feio pra caralho, velho. Pena que o ícone ali embaixo não mudou muita coisa, né? O Mickey tá toscão, velho. Mas, cara, esse Mickey é gigante e ele fica mais aterrorizante dessa forma, velho. Eu não vou mentir, não, velho. Mickey wide, depois da ceia de Natal, depois de ter comido todo o bolo do aniversário da criança, velho. Olha isso, mano. Nossa Senhora, esse Mickey Anca aí, velho. Eu não vou mais conseguir desver isso aí, não. Desculpa, gente. Caralho. Esse aí definitivamente não escovou o nente hoje. Vocês estão reparando, né? Vamos ver. Caralho, olha esse detalhe. O sombreamento do olho, tá ligado? É um detalhe que deixa o bagulho muito apavorante, velho. Mas, assim, eu não achei o Mickey lá muito bonito nessa versão HD. As outras versões eu confesso que eu achei muito mais bonito. Especialmente a versão toda tosca, tá? Agora, antes da gente encerrar essa parada, deixa eu mostrar uma coisa bem rapidinha pra vocês aí, que foi descoberta, inclusive, aparentemente, pelo meu querido Luigi Kidd aí, no vídeo dele. Eu vou mostrar pra vocês. Deem uma olhadinha nisso aqui. Bom, galera, é o seguinte. Aqui na pasta aberta do game, no caso da versão original do game mesmo, você vai ver que tem algumas pastas aqui com todos os arquivos do mod necessários, obviamente, né? Só que tem uma pastinha aqui chamada vídeos, tá? Que, no caso, é a pasta dos vídeos e das cutscenes que a gente vê nesse mod do Mickey Mouse, tá? E se entrarmos aqui, neste exato momento, vocês vão ver que temos quatro vídeos aqui no caso, né? Temos a cutscene 1, a cutscene 2 repetida duas vezes, e tem uma cutscene 3 também. Parece, pelo que entendi, essa cutscene 3, eu acho que foi alguma cutscene que foi deletada do jogo original, não sei, mas já dá pra ver no ícone por si só que já tá bem diferente, tá ligado? Então, assim, se você abrir a primeira cutscene aqui, no caso, ó, você vai ver que vai tocar a cutscene normal aqui do game, tá ligado, ó? Inclusive, na teoria, você pode colocar... Namorado todo estourado na calçada. Na teoria, a gente pode colocar qualquer vídeo aqui. Se eu quiser colocar um vídeo meu de calcinha aqui, vai aparecer no mod, tá ligado? Então, assim, vamos ver aqui... Eu não sei porque a cutscene 2 tá sendo repetida duas vezes aqui nessa parada, mas... Tá? Isso aqui é a cutscene normal. Filha da puta! Eu vi tão pouco essa cutscene que eu tinha esquecido desse mini jumpscare. Ah, o namorado fica confuso, ó, tá fã aqui, ok? Vamos ver se isso aqui vai alterar alguma coisa. Eu sei que é diferente mesmo é a cutscene 3, tá? Porque eu já vi. Tá, então vamos dar uma... Ah, que fofa! Que bonitinha, véio! Mas é basicamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se eu ouvi a punhetação de fundo, lindo de morrer, véio. Mas, enfim. Vamos, então, dar uma conferida aqui na cutscene 3. Vou mostrar pra vocês. É bem curtinho, mas acho que vale a pena mostrar. Se liguem. Não sei se isso aqui foi deletado ou se vai ser pra uma outra atualização, mas olha essa merda. Nossa, é muito alta essa porra. Pois é. Eu acho que isso era pra ser o final do mod. Continua. Ou seja, com isso já temos aí basicamente uma prévia de algo que vai vir pela frente, né? Revendo isso aqui, na verdade, acho que é pra ser mesmo um final do bagulho, né? Então, assim. Isso é que vai ser bem interessante. Eu espero muito que o criador dessa parada lance uma atualização, porque, honestamente, um dos melhores mod de terror já lançados de Friday Night Funk em questão da trilha sonora, da surpresa, das referências. Cara, maravilhoso. Então, vamos ficar na guarda aí de uma atualização e se tiver, vocês podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão. É isso. E essas, senhoras e senhores, foram as versões diferentes aí do mod Sunday Night Suicide, também conhecido como suicidemouse.avi, também conhecido como mickeymouse.ez da Deep Web Chernobylado, todo estourado na calçada, preto e branco, clássico do Walt Disney. Entre todas essas versões aqui, eu confesso que as que eu mais gostei foi aquela reanimado lá, que tem o fundo todo diferentinho. A versão dele todo estourado, todo tosco, eu achei muito legal também. E a versão Minus, eu também achei bem bacana, tá ligado? No final das contas, todas têm os seus méritos, tá ligado? Algumas são um pouco mais preguiçosas que as outras, mas, enfim, no final das contas, velho, não tem como esse mod ficar ruim. Inclusive, comenta aí embaixo pra eu saber quais foram os mods favoritos de vocês, dos que eu mostrei aqui nesse vídeo. Eu confesso pra vocês que eu quis deixar esse vídeo o mais completo possível, então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa doideira toda aqui. Foi tanta insanidade, minha cabeça tá até doendo, velho. Mas, enfim, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo aí, se vocês gostaram da parada. Novamente, ajuda muito com a divulgação, não só do canal, como do meu trabalho também. E se inscreva aqui se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Mickey da Deep Web, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Novamente, eu preciso exorcizar o meu PC pela 15ª vez aí, com tanto mod que eu joguei aqui dessa parada. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, beijo, valeu, falou, até mais e... Não, 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 não.